Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V O vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vamos fazer uma corridinha aqui no modo online Dessa vez vai ser com Rocket Voltic, aquele carro foguete Vamos passar o maior looping aqui do GTA, tá bom? Só que dessa vez a gente vai jogar só com a câmera do piloto Então vamos jogar sempre dentro do carro ali, com a visão do piloto Vamos ver se a gente consegue fazer todo o percurso Já vamos começar aqui, opa, dei uma derrapadinha aqui na primeira curva, vamos lá Eu já tô vendo o looping ali na frente, é muito grande mesmo esse looping galera Vamos acelerar então com tudo e vamos ver se a gente consegue chegar até o final Tchau! 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 na frente pelo que eu olhei tem outros saltos bem legais também o problema é que eu estou acostumado a jogar com a visão do carro galera, a visão toda do carro então eu não estou acostumado a jogar com essa visão aqui do piloto então de vez em quando eu vou acabar perdendo o controle do carro, mas por enquanto até que eu estou indo bem vamos continuar aqui e vamos ver se a gente consegue completar o desafio Música 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 Show de bola galera, acabamos de completar aqui a primeira volta, já vamos partir agora para a segunda volta desse desafio agora eu já estou conhecendo um pouquinho aqui o nosso mapa vamos continuar que a gente vai passar pelo looping de novo, dessa vez eu vou tentar errar menos, vamos ver se a gente consegue completar sem cair lá do looping, vamos acelerar vamos acelerar com tudo, já estou chegando aqui no comecinho do looping, vamos lá Música 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 Show de bola galera, desafio completo, acabamos de chegar no finalzinho aqui, já estou vendo ali a linha de chegada, perfeito galera, então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado fiz todo o desafio do looping aqui com a câmera do piloto então se gostou deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal, muito obrigado fica com Deus, fui fui